Olá, estamos na Cementeira. Ela foi fundada em 1933 e estamos sediados no Porto. É uma empresa que está vocacionada para as sementes-hortícolas, relvas, flores e utensílios de jardinagem. Temos representantes em todo o país, fazemos a exportação dos nossos produtos para diversos países, temos uma delegação em Arcozelo. Somos representantes de várias marcas de máquinas, temos oficinas para a reparação das mesmas. É uma empresa que tem vindo a tentar estar sempre atual e responder às exigências do mercado. Agradecemos a todos os clientes a sua preferência e continuamos a esperar pela sua visita.